Lula também falou que pretende discutir as reformas das instituições multilaterais, citou que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, precisa de mudanças e voltou a falar da questão do Brasil fazer parte, como membro permanente, do Conselho de Segurança da ONU. O presidente Lula ressaltou ainda a importância do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente não aceita a ameaça de sanções e a gente não aceita a ideia das compras governamentais. Compras governamentais é um instrumento de política industrial de cada país. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Alemanha, será assim no Brasil. Nós queremos ser tratados em igualdade de condições. Acordo comercial é uma via de duas mãos. Eu compro e eu vendo. Eu valorizo o meu e eu valorizo o deles. Nós temos que chegar a um ponto de equilíbrio.